Então, boa noite e muito bem-vindos a todos. Estamos na quarta edição de uma série dos conversas chamadas Res Ves Opera, do CESEM, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa. E estas são conversas sobre peças operáticas que puxaram fronteiras e horizontes, digamos assim, do mundo da ópera. Hoje, o nosso tema de conversa é a ópera O Corvo Branco, do Luísa Costa Gomes, libretista, Filipe Glass, autor da música e Robert Wilson, encenador. É um grande prazer ter aqui a própria Luísa Costa Gomes, nosso colega do CESEM, Nicolas McNair, que é musicólogo e pianista, e nossa colega Rita de Cássia Domingues, do Universidade Federal do Mato Grosso do Brasil, compositora e musicóloga também, pesquisadora, que vai moderar esta conversa. De minha própria história pessoal, eu visitei Lisboa pela primeira vez em 1998 por coisa desta ópera. Eu viajei do Belgrado como estudante, cheguei para Lisboa para ver a estreia mundial, depois escrevi sobre esta peça, cheguei a conhecer, infelizmente não conheci Luísa neste momento, mas conheci Filipe Glass e Robert Wilson e atendi os ensaios e foi uma experiência muito importante para a minha própria vida profissional, digamos assim. Achei e também acho hoje em dia que isto é uma peça importante e que é uma peça também que, na minha opinião, não recebeu uma atenção do lado dos musicólogos, dos pesquisadores, que a peça própria deserve, digamos assim. É a peça que levanta várias questões, o que é que se pode chamar ópera hoje, questões sobre colonialismo, pós-colonialismo, questões do poder, mundo da música e fora do mundo da música. E eu acho hoje uma boa oportunidade que juntamos-se aqui e que algumas destas questões podem ser rever e reinterpretar hoje. Então, deixo o ecrã agora do Rita e depois, no final da conversa, todos os membros do auditório podem colocar as questões no chat, o live. Entretanto, se faz favor, mantem os vossos microfones no mute. Obrigada. Muito obrigada, Helena. Boa noite a todos e todas. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês para mediar o diálogo do Reves 4. Eu agradeço imensamente ao convite de Helena Novo e a todas da linha de estudos do Cezém sobre ópera, especialmente na pessoa de João Cachopo, o convite para tal debate. Eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso, estou aqui no Brasil, em Cuiabá, e então eu estou fazendo essa mediação porque eu vim a estudar essa ópera O Corvo Branco junto com a Helena Novak. Então, nos interessa muitíssimo esse debate. Agradeço imensamente aos convidados, a escritora, que foi a libretista Luísa Costa Gomes, e a Nicolas McNair, e a todos que estão conosco aqui hoje. Bem, então, para iniciar, eu vou fazer uma breve biografia dos nossos convidados, muito curta para a gente ter mais tempo para o diálogo, né? Então, eu vou apresentar brevemente, primeiro, Luísa Costa Gomes. Luísa Costa Gomes é contista, romancista, dramaturga, argumentista, cronista e tradutora. Licenciada em filosofia, foi professora do ensino secundário até 2010. Entre 2000 e 2010, fez parte do programa Artes na Escola, realizando oficinas de escrita nas escolas do país. Orientou na pós-graduação em escrita literária na Universidade Lusófona, nos anos 90, e orientou várias oficinas de escrita de conto, de escrita para teatro e de tradução literária. Orientou uma oficina de escrita para teatro e uma oficina de ficção breve na pós-graduação em artes da escrita na Universidade Nova de Lisboa. Luísa escreveu várias peças, dentre elas, Clamor, sobre textos do Padre Antônio Vieira, e O Céu de Sacadura, que foi uma encomenda da Expo 98, para fazer parte do Festival de 100 Dias. Publicou oito romances, cinco coleções de contos, dois libretos, e um deles foi o libretto da Ópera O Corvo Branco, de Philip Glass e Robert Wilson. Bem, então, assim, uma breve introdução, a Luísa teria muito mais para falar, agora também vou fazer uma introdução, uma pequena biografia de Nicolas McIner. Nicolas McIner é professor da Escola Superior de Música de Lisboa, e foi diretor artístico do Estúdio de Ópera dessa escola, entre 2011 e 2015. Tem título de especialista desde 2014, e atualmente é doutorando de artes musicais na Universidade Nova de Lisboa. Em colaboração com o maestro Sir John Elliot Gardner, desenvolveu um trabalho profundo sobre as principais óperas de Mozart e Beethoven, sendo que as suas edições foram apresentadas em vários festivais internacionais. Preparou a edição de várias óperas, entre elas Antígono, de Antônio Mazzoni, que na verdade foi concebida em 1755 em Lisboa, e que teve a sua estreia absoluta completa em janeiro de 2011, no Centro Cultural de Belém, com um elenco internacional de solistas e a Orquestra Divino Suspiro, dirigida pelo maestro Enrico Onofre. Também colaborou na montagem de muitas estreias de triada musical de compositores portugueses, como Luiz Tinoco, Vasco Mendonça, Antônio Pinho Vargas, Luiz Bragança, etc. E ele então colaborou com Robert Wilson e Felipe Gless na montagem da ópera O Corvo Branco em Lisboa, e a Luísa Costa Gomes escreveu o libreto para essa ópera. Bom, então assim, depois dessa brevíssima apresentação dos dois convidados, eu gostaria então de iniciar falando um pouco do libreto. Na verdade, eu fiz uma pequena contextualização da ópera antes. Então essa contextualização foi baseada principalmente no artigo escrito pela Ielena Nova, que está em Sérvio. A ópera Corvo Branco, com o libreto da Luísa Costa Gomes, música de Felipe Gless, encenação de Robert Wilson, foi estreada no Teatro Camões, a 27 de setembro de 1998, por ocasião da Expo 98, mas ela foi escrita em 1990, e encomendada pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos. Não tendo sendo possível levar o projeto até o fim naquela época, por falta de verba, esse projeto foi recuperado para a programação da Exposição Internacional de 1998, o que revela desde logo que se considerou que a expansão marítima portuguesa poderia fazer parte dessa exposição que tivesse como tema Os Oceanos, um Patrimônio para o Futuro. Meses depois da Expo 98, a ópera Corvo Branco foi encenada no Teatro Real de Madrid, em 2001, em Nova Iorque, numa versão reduzida. A ópera, que tem características pós-minimalistas, é para orquestras, solistas e coral, e aborda as viagens marítimas dos séculos XV e XVI. Porém, o tema central da ópera é a descoberta, já que esse tema envolveu na ópera não só os descobrimentos marítimos, mas também questões da conquista da Lua, porque temos vários aspectos da geografia lunar, no libretos, oceanos, então, na verdade, a ópera versa sobre a descoberta em si mesma. Bom, então eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje com um bloco de perguntas para Luísa Costa Gomes, e em seguida fazer um bloco de perguntas para Nicolas McNair, e depois ir alternando. Agora, lógico, por favor, estejam à vontade os dois para comentar a qualquer momento. Bem, então, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Luísa, é se você já conhecia pessoalmente o Philip Glass e Robert Wilson antes de começar a trabalhar nesse libreto, e também qual a dinâmica que vocês seguiram, qual a estrutura inicial que lhe foi ofertada em relação a esse libreto? Ou melhor, como foi apresentada a ideia inicial da ópera para você, Luísa? Por gentileza. Portanto, eu fui convidada primeiro pelo Vasco Rassa Moura, que era o comissário-geral para a comemoração dos Descobrimentos Portugueses, para trabalhar com o Philip Glass e com o Bob Wilson. O convite para o compositor e o encenador fazerem uma peça de raiz, fazerem uma obra de raiz, foi uma encomenda portuguesa tratada pelo António Omega Ferreira. A ideia seria reunir pela primeira vez o Wilson Newglass, depois de terem feito o Einstein on the Beach, enfim, que foi uma obra que era uma experiência. Nessa altura, portanto, eu fui com o Vasco Rassa Moura a Frankfurt, onde o Bob Wilson estava a ensinar uma peça, e depois o Glass chegou também, penso que ele vinha da Índia, e encontramos-nos aí, e estivemos em reuniões cerca de um dia ou dois dias, uma coisa rápida. E nessa altura, o Bob Wilson apresentou uma espécie de um esqueleto da peça. Portanto, a peça seria uma peça longa, com cinco atos, um prólogo, enfim, não tenho a certeza absoluta de que a estrutura tenha sido absolutamente respeitável, mas havia, de facto, um esqueleto, com uns desenhos feitos a lápis, que, aliás, alguns deles penso que estão reproduzidos no programa da obra. E pronto, e foi isto, eu vim para casa com esse esqueleto, conheci-os nessa altura, instantaneamente fiquei muito próxima do Filipe Less, porque é uma pessoa extraordinariamente calorosa, e acessível, enfim, o Bob Wilson é uma pessoa um pouco diferente. E, portanto, isto passou-se talvez em janeiro ou fevereiro de 90, portanto, oito anos antes da produção da obra, e eu, durante esse ano, estive a reunir material e a coligir textos e perspectivas e diferentes abordagens que depois seriam trabalhadas em workshop, e esse workshop aconteceu em setembro de 90, no Teatro de Ópera de São Carlos. e, nessa altura, reunimos, durante 15 dias, com atores. O Wilson fez um primeiro casting, uma primeira escolha de atores, sobretudo de corpos, porque é aquilo com que ele trabalha, de cantores, e fizemos esse workshop durante 15 dias, e eu, durante esses 15 dias, escrevi o libreto, em colaboração com o Wilson. Muitas vezes, ou algumas vezes, era ele que me propunha uma atmosfera, um tema, uma ideia qualquer, e depois eu, normalmente, ia para o sótão do Teatro de São Carlos e escrevia qualquer coisa, e depois vinha para baixo e experimentávamos, experimentávamos, sobretudo, aquilo que interessava ao Wilson, que era a não ilustração do texto com a coreografia, quer dizer, para ele, o texto não deve ilustrar, deve ser uma mais-valia, devem ser coisas independentes, que se enriquecem mutuamente, e nunca serem meras ilustrações, que, no fundo, como são muitas vezes, enfim, eram na ópera tradicional. Lembro-me de uma vez ele me fazer uma proposta, fez ele próprio uma coreografia, portanto, ele foi para o palco fazer uma coreografia, normalmente era ele que fazia as coreografias, e depois, que eram filmadas, e depois os atores aprendiam aquelas coreografias, e, portanto, ele fez-me um gesto, escreve-me um texto assim, e eu fui para cima e escrevi um texto assim, e ele depois experimentávamos o texto com a coreografia, eu escrevia normalmente ou em inglês ou em português, mas, enfim, nas duas línguas, que era para eles conseguirem perceber, e pronto, e funcionou muito bem. Penso que é um texto sobre as várias camadas da cebola, ou coisa assim no género, eu não me lembro exatamente, mas foi o que me sugeriu aquele gesto. E o workshop correu maravilhosamente, para mim foi, obviamente, uma experiência, eu tinha, meu Deus, hoje, tinha 36 anos na altura, era uma criança, portanto, foi das minhas primeiras experiências de workshop, logo com duas grandes estrelas mundiais, que me acolheram de uma maneira extraordinária, tudo aquilo que eu propus, foi aceito, e entusiasticamente aceito, eu quando mostrei os textos, que eram muito diversificados, e eram muito, com abordagens muito diversificadas também, fiquei, agradávelmente surpreendida, porque realmente, eles acolheram, tudo, ficaram para já muito contentes, com o facto de eu ter trabalhado, de eu ter tanta coisa para propor, e aceitaram, enfim, normalmente, a coisa corria, com muito apoio mútuo, que isso para mim, do ponto de vista do trabalho, é muito importante não haver, ou seja, éramos pessoas que estávamos ali, para enriquecer o trabalho, de umas das outras, não é? E para não, não houve nunca, aquela, enfim, algum, algum preço do estrelato, ou de qualquer, não, foi, foi para mim, uma experiência muitíssimo, para já, muitíssimo, pedagógica, não é? Aprendi imensa coisa, que ainda hoje, que ainda hoje, ainda hoje, muitas vezes, penso nas coisas que eles, que eles me disseram, e depois, extremamente gratificante, por, por ter, por ter feito parte, não é? Desse, desse projeto. Nossa, fascinante, né? Todo esse processo de criação, muito, muito fascinante. Então, esse seu libreto, ele é extraordinário, e ele é extremamente poético, né? Mas também tem uma marca, assim, de ironia, que é muito característica da sua escrita, né? Aí, por exemplo, tem uma cena, uma das cenas, eu vou, eu vou falar de alguns trechos, porque algumas pessoas nunca viram a ópera aqui, né? Então, eu vou explicar um pouquinho alguns trechos. Então, por exemplo, numa das cenas da corte real, o diálogo entre o rei e a rainha, foi baseado em um manual de etiqueta, quando se visita alguém, né? Também se percebe no contato entre portugueses e os nativos de outras terras, uma chamada, a mudança de perspectiva, né? Pois, por exemplo, a rainha nativa tem falas de requintada poesia, belíssimas falas da rainha nativa, né? E em contraposição, alguns marinheiros, eles, alguns momentos, eles falam numa algaravia ininteligível, né? Aquelas palavras, até que parecem um pouco assim, mais, como se diz, de ruídos, né? Isso nos remete a uma mudança no modo de ver, de entender, pois as linguagens nativas de outras terras, podem ter sua própria poesia, e por outro lado, uma linguagem europeia que consideramos sofisticada, pode não ser compreendida, com certeza não foi compreendida por aqueles nativos, né? Então, gostaria, Luísa, se pudesse falar um pouco sobre isso, sobre a questão, assim, do uso da ironia, e também a questão das mudanças de perspectiva, porque não ficou naquela visão tradicional dos descobrimentos, foi muito além, né? Então, gostaria, se você pudesse comentar um pouco sobre essas questões? Sim, em versão de perspectiva, parecia-me uma, digamos, uma abordagem muito mais, para já, muito mais justa, e depois mais interessante. O conhecimento entre culturas diferentes, o contacto entre culturas diferentes, é sempre uma oportunidade para a incomunicação, é uma oportunidade para a comunicação, para a abertura, para o diálogo, e é uma, e normalmente, aquilo que se fez no século XVI, enfim, a partir dos descobrimentos portugueses, é, no fundo, saber quem é que, qual é a língua que se vai falar, qual é a língua que se vai falar, e a língua que se vai falar é a língua de quem domina, de quem conquista, não é? Essa língua, obviamente que para quem fazia parte da terra onde esses novos descobridores chegavam, e eram novos, quer dizer, eram desconhecidos, não eram só os portugueses que não conheciam, que nunca tinham visto pessoas de outras raças, eles também não tinham visto brancos, e portanto havia, e há textos, enfim, de, por exemplo, quando nós chegamos ao Japão, ou ali na costa da África, relatos dessa estranheza, dessa estranheza não só da língua, como da cor da pele, do cheiro, enfim, de todas as diferenças que se tornam mais pregnantes quando não se comunica, quando não há, digamos, boa vontade. Portanto, essa inversão de perspectiva pareceu-me, quer dizer, não é nada assim do outro mundo, pareceu-me uma coisa divertida, para já mostrar como é que os conquistadores são vistos por uma nobre local, obviamente, que, embora fizessem negócio com os reis nativos, os portugueses não os consideravam nobres, faziam parte dos conquistados, de certa maneira, e eles próprios faziam negócio entre si, também vendiam escravos aos conquistadores. Portanto, há toda uma situação que é proporcionada pela conquista e pela colonização. Sim. Em relação ao meu uso da ironia, não tenho muito a dizer, como dizia a Jessica Rabbit, fui desenhada assim, não há muito a fazer, não me consigo controlar, enfim, ainda me consigo controlar, espero que, com a passagem do tempo, possa ficar um pouco mais refinadamente sem filtro, mas, enfim, é assim que eu escrevo, é assim que eu vejo, procuro que seja mais interessante e que seja mais desconcertante uma abordagem, obviamente, não tradicional, não convencional e muito mais de acordo com as minhas próprias convicções. Sim, não, é fantástico. Outra coisa também que eu gostaria de te perguntar, Luísa, é sobre a questão do uso de simbolismos no libreto. O texto é muito rico, a começar pelo próprio nome da ópera Corvo Branco, que tem todo um simbolismo, a questão do Corvo Branco, e também é trabalhada a questão dos quatro elementos na construção da ópera, no libreto, e aí, então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, também os símbolos que você trouxe, por exemplo, o galo de Barcelos, alguns provérbios portugueses, como aquele da Sebe que envolve os números, e também a questão da interconexão com personagens do Mágico de Oz que acontece na ópera, então, todas as situações muito simbólicas. Há muitas coisas na ópera que são sugestões do próprio Wilson. E estou em crer que o Feiticeiro de Oz provavelmente foi ele que se lembrou, tenho ideia que a Miss Universe também foi ele que se lembrou, ele próprio, na estrutura da peça, naquilo que ele chamou o outline da peça, e a maneira como ele queria fazer a alternância entre espaços e tempos, portanto, entre o passado e o futuro, entre o céu e a terra, entre o fundo do mar, enfim, e de facto, aquilo que me ocorreu foi pensar num princípio unificador para toda a temática para todo esse universo formal e que é realmente a ideia de princípio. A ideia do princípio são coisas que estão a começar. Aliás, há um texto, se bem me lembro, sobre o primeiro passo, o que acontece antes de dar o primeiro passo. Sempre me fascinou a questão do primeiro, ser o primeiro, ser o primeiro a fazer qualquer coisa, e de começar qualquer coisa. Mas que aquilo que nós fizemos, de facto, não foi só elaborar o projeto, foi, de facto, atirarmos-nos para uma grande, um grande empreendimento que mudou o mundo, que mudou a face do mundo, enfim, os descobrimentos. Obviamente, não se sabia, no princípio, qual ia ser a magnitude dessa mudança, mas a verdade é que foi a nossa iniciativa que levou a uma mudança total de paradigma na história europeia. Isso, sem dúvida nenhuma. E eu não sou. Portanto, aquilo que me pareceu operatório e que pudesse ter, pudesse dar essa consistência formal ao texto foi essa noção de descoberta, de descobrimento e de princípio e de pioneirismo, não é? A noção de pioneiro, de alguém que força a fronteira do conhecido, do conhecimento, de uma forma sempre um pouco amedrontada e tentativa e sem ter bem a certeza, mas de facto com a coragem daqueles que se lançam nas coisas, porque uma coisa é pensar nas coisas, outra coisa é fazer as coisas. É. E fazer tem os seus quês, não é? Quer dizer, e tem as suas características e por isso é que muitas das coisas são ou sobre a lua ou sobre a exploração submarina ou sobre enfim, as coisas que estão a começar e essa figura da Miss Universo é no fundo uma ideia paródica de usar um nome que é Universo naquela extraordinária naquele extraordinário momento em que aparece a cantora pendurada numa lua penso que é uma lua não é? A cantar de facto é a personificação da beleza do Universo da beleza do Universo quando se chama Miss Universo quer dizer no fundo é realmente que ela é a beleza do cosmos não é? A beleza da vida da Universal e isso é bastante central penso que é bastante central no libredo Sim, sim e essa cena da Miss Universo também tem os três cientistas que aparecem logo na sequência e é assim muitíssimo interessante muito bela essa cena e traz muito essa questão temporal que na verdade você trabalha com os tempos assim uma alternância temporal trabalha com presente passado e futuro tudo simultaneamente então você traz desde questões da Grécia Antiga de geógrafos astrônomos da Grécia Antiga até essa questão como você colocou também das viagens da Lua para o século XX então tem um deslocamento temporal o tempo todo o tempo todo e espacial também você gostaria de comentar um pouco mais sobre essa questão temporal e espacial que é bem misturada bem assim com muito imbridismo no seu libretto por favor sim quero dizer como lhe disse havia essa estrutura esse esqueleto e essa alternância era uma proposta do próprio do próprio Lossa e depois foi explorar no fundo aquilo que podia ser mais mais provocante e mais interessante e mais inesperado eventualmente e que pudesse manter o tema ou tematizar essa questão do princípio do pioneirismo mas sem a tornar repetitiva sem a tornar maçadora e expectável e portanto enfim foi de facto uma eu acho que devia dizer que é para mim extraordinariamente estimulante trabalhar em grupo não é uma coisa muito normal nos escritores mas eu trabalho muito com o teatro e com sou dramaturga e tenho esse privilégio de poder ver o meu trabalho em ação para mim poder ver o meu trabalho traduzido em movimento em corpos em coreografia e em música é obviamente um imenso privilégio que de facto e a possibilidade de trabalhar em tempo real por assim dizer ou seja estar a escrever para ser feito é obviamente bem eu acho que não dormi durante 15 dias quer dizer a capacidade de estimulação intelectual e emocional é exponencial quando se está com para já com aquela responsabilidade e depois com a possibilidade de estar a trabalhar com pessoas que no caso do Wilson por exemplo trabalha 24 horas por dia uma pessoa que está permanentemente a olhar para as coisas e a ver como é que elas podem ser utilizadas de uma forma esteticamente interessante e depois tinha aliás como eu dizia umas alemãs tinha de facto umas pessoas que eu penso que vinham com ele de Frankfurt onde ele tinha estado em Senar não sei não sei exatamente onde ou com que companhia e que com ele trabalhavam permanentemente em novas ideias novas lembro que há um documentário sobre ele que não não me lembro do autor do documentário mas lembro-me perfeitamente da imagem do Wilson a pegar num secador um secador de cabelo um secador que devia ser para aí dos anos 60 e a olhar para o secador como uma uma peça de design e de como é que poderia fazer daquilo como é que podia usar essa capacidade artística de não ter a capacidade artística de não ter vida própria ou seja de não ter outra vida senão a vida do trabalho que se está a ter para mim é uma coisa extraordinariamente importante e quando quando se está a trabalhar tudo de facto pode ser integrado naquele projeto e por isso é preciso estarmos alerta e completamente empenhados para que para que as coisas resultem de uma forma harmoniosa coletiva e isso aconteceu isso aconteceu durante esse workshop que se trabalhou de facto em equipa nossa muito fascinante esse processo de criação muito muito obrigada Luísa eu vou fazer um eu vou fazer um bloco de perguntas para o Nicolas e aí dando tempo eu gostaria de voltar a fazer perguntas para vocês tá bem muito obrigada bom Nicolas por gentileza gostaria de fazer um bloco de perguntas para você também só um pouquinho aqui deixa eu localizar isso primeira pergunta Nicolas por gentileza você já conhecia pessoalmente o Felipe Glass Robert Stil Wilson e como foi a presença deles nessas montagens foram três montagens que você acompanhou né Nicolas e também eu gostaria de saber assim da sua participação nas montagens qual o seu papel em cada uma delas e também qual foi a duração de cada etapa para preparar até chegar no espetáculo em si a apresentação do espetáculo como que foram as etapas por gentileza ok muito obrigado Vitor é um grande prazer estar aqui consigo e com a Luísa que conheço desde aquela altura e fizemos vários projetos juntos com enorme prazer e interesse o meu papel foi bem mais humilde do que desta da Luísa eu entrei puramente como corruptidor o meu nome foi sugerido pelo João Paulo Santos do Teatro São Carlos e estive lá nós tivemos uns cinco ou seis semanas antes da estreia da peça ensaiar primeiro num espaço que pertence ao museu lá na escola politécnica é um museu agora é um museu de história natural está a ser utilizado como parte desse museu agora nessa altura penso que estava mais ou menos ao abandono mas era um espaço grande enorme com um teto muito alto e por acaso funcionou bastante bem estamos lá no meio de Lisboa mas com liberdade de trabalhar esse foi o meu primeiro contato tanto com o Philip Glass como o Bob Wilson eu tinha estado em Nova York em 1984 e nessa altura assisti ao a obra Akhenaten do Philip Glass e também vi um concerto de ela no Catedral St. John de Vine eu na verdade não tinha tido muito contato com o minimalismo e o Akhenaten deixou-me um bocadinho aborrecido porque eram quatro horas de uma música sempre repetitiva e achei interessante o espetáculo mas a música em si não me não me agradava tanto portanto quando veio este convite para trabalhar com ela eu tive que pensar muito seriamente então isso será uma coisa que eu posso aguentar isto porque era preciso dedicar obviamente muito tempo a isso e tratá-lo com a maior seriedade e decidi que o simples o simples facto de não me simpatizar muito que seria uma mais-valia era entrar no meu projeto para perceber melhor as qualidades desta via deste mundo e foi mesmo assim entrei mergulhei naquilo mergulhei nos problemas técnicos que eram muitos e foi uma experiência muito rica devo dizer que ao início não tinha muita informação sobre sobre a obra e fiquei bastante a minha cabeça ficou cheia de perguntas gente o que é isso porque é que o feiticeiro de hoje entra aqui por exemplo e de repente há um texto do Wilhelm Reich e depois há o aviador e depois portanto era de facto uma coisa extremamente rica e eu nessa altura não estava tão preparado como agora para perceber o porquê das coisas ou não o porquê das coisas mas foi uma aventura enorme e em relação ao Filipe posso confirmar o que a Luísa disse uma pessoa extremamente afável extremamente aberta o Robert Wilson o Bob Wilson é uma pessoa mais especial menos capaz de partilhar socialmente não é ele um a um era extremamente aberto e extremamente concentrado na pessoa com quem estava a trabalhar eu por acaso dei-me muito bem com ele não tive qualquer problema com ele ao ponto que o que aconteceu é que na sequência desse trabalho todo e a estreia o Bob Wilson resolveu fazer uma mudança na ópera ele resolveu tirar o prólogo da sua posição no início da ópera e pô-lo no meio da ópera como uma espécie de vinha depois do intervalo como prólogo para o terceiro ato e ao mudar a posição ele também quis mudar o conteúdo e isso implicava mudanças na música e o Felipe Lasse não ia estar em Madrid não tinha hipótese de lá estar e portanto ele pediu-me a mim deu-me cartão branco carta branca desculpa de mudar a música conforme as necessidades do Bob Wilson e por isso vim a conhecer o Bob bastante melhor conversamos muito e consegui fazer o que ele precisava que não era assim tão complicado não era de todo complicado para mim era o tipo de trabalho que eu adoro fazer tenho uma carreira de compositor atrás de mim portanto não tinha qualquer problema nesse sentido mas foi foi assim que entrei mais a fundo na questão da criação ou recriação da peça e por causa disso a outra questão é que em Madrid tínhamos outro dirigente em Lisboa foi dirigido pelo Denis Russell Davis que voltou a dirigi-lo em Nova Iorque mas em Madrid também isso deve ter sido por questões de agenda o Denis Russell Davis não pôde estar e eles contrataram o Gunther Neuholt que já tinha estado em Lisboa a dirigir partes do Anel do Wagner no Teatro São Carlos portanto eu tinha conhecido nessa altura e portanto em Madrid eu tinha esse trabalho de fazer com o Bob Wilson e por outro lado um trabalho de apoio para o Gunther Neuholt para o maestro que também não falava português e portanto todo o texto em português a questão do canto era também uma questão importante e por ter sido em Madrid e ter portanto ter feito parte destas mudanças quando veio a vez de Nova Iorque três anos mais tarde eles resolveram convidar-me para ir lá para explicar ao Dennis Russell Davis o que se tinha feito em Madrid as mudanças dentro tanto feitas e obviamente isso foi muito interessante para mim porque de facto como a Luísa já falou a recepção da ópera foi muito diferente nos três sítios foi mais difícil em Lisboa tanto pelo público como pelos próprios músicos que também contestavam a música em Madrid o teatro real tinha estado aberto pela primeira vez em décadas só um ano antes portanto esse era um dos primeiros primeiros apresentações apresentações o Teatro Caramões que foi de alguma forma construído para para essa ópera não tinha não tinha o cachê de um teatro como o Teatro Real de Madrid ou o Teatro de Valos portanto era uma situação bastante diferente e depois em Nova York nós abrimos o Lincoln Center Festival desse ano de 2001 e obviamente tanto o Felipe Clássico como o Bob Wilson estavam em casa lá e a orquestra e o coro era lá como se fosse uma coisa normal natural fazer não havia constituição nenhuma fazia parte do imaginário das pessoas de alguma forma muito naturalmente portanto eram três situações bastante diferentes Ah muito interessante essa diferença nas produções essa receptividade do público em relação às três produções Nicolas por favor essa questão do português o português é considerado uma língua difícil né e o Felipe Clássico a gente sabe a gente sabe que ele sabe português mas assim provavelmente ele não é um lusófono fluente né então foram necessários alguns ajustes de prosódia sim nós o problema no início foi que nós não subimos não tínhamos contato direto com o Felipe Clássico para colocar perguntas os cantores todos tinham estado a fazer o trabalho de decorar obviamente e a maioria do do Enco eram estrangeiros que também não falavam português portanto tínhamos assim uma meia dúzia de cantores portugueses mas havia muitos cantores que não falavam português portanto isso foi foi bastante difícil também por outro facto que é que o português ou em Portugal não há uma tradição estável de como se deve cantar português há muitas opiniões diferentes sobre isto e parece em cada geração uma uma teoria ou uma ideia diferente de como devia ser ao passo que por exemplo o inglês que tem que ser tratado de uma maneira muito especial quando se trata de cantar o inglês há guidelines que estão utilizados já há muito tempo pode haver quem decide não utilizar esses guidelines que decide tentar uma espécie de inglês falado para cantar mas em geral o inglês a técnica de cantar o inglês é de purificar os vulgais de eliminar o mais possível qualquer diftongo e obviamente o português é cheio de diftongos portanto essa questão é uma questão permanente que todas as gerações de cantores têm que têm que confrontar e portanto nós não tínhamos ninguém de ninguém assumir dar as regras por assim dizer e portanto nós tivemos que trabalhar essa questão juntamente com o maestro assistente que foi quem esteve desde o início o Dante Ancelini que se tornou amigo meu e que falava português portanto mas quando se tratava de situações na partitura em que o Filipe Glass tinha escrito palavras de uma forma um bocadinho esquisita por exemplo lembro-me de um caso o palavra peito vinha com o i do peito no primeiro tempo do compasco portanto tornava-se peito e haviam questões aí em que isso obviamente gerou grandes conversas e o coitado que tinha que cantar isso nem sabia português portanto a questão é havia bastante confusão a volta disso até o ponto de chegar a autorização por parte do Filipe de fazer alterações onde for necessário e portanto nós trabalhamos a questão como eu fiz por acaso fiz em outras óperas em outras línguas nomeadamente o inglês com uma ópera maravilhosa do Luís Tinoco dei esse tipo de apoio do Evil Machines com Terry Jones eu tive esse tipo de trabalho com ele que também foi fascinante e sim portanto eram muitas questões técnicas que tinham que ser resolvidos ao longo dessas semanas e a questão do canto era realmente a questão central mas eu também com os anos tenho percebido que a partitura nesse caso tem aspectos muito especiais porque eu também trato da ópera como um todo não me interessa só pensar na parte musical como a Luisa estava a dizer para mim também tudo se envolve no que se faz criativamente e sobretudo na ópera portanto o movimento o libretto as palavras o aspecto visual tudo isso para mim é tremendamente interessante e o que percebi no Corvo Branco e a Luisa vai corrigir-me se não achar que foi isso mas pelo que ela disse parece-me que confirma a minha ideia de que realmente quem criou esta ópera foi o Bob Wilson portanto é o trabalho do Bob Wilson que criou que foi na base da ópera e então a questão é o que é neste caso a partitura musical porque normalmente quando falamos da ópera falamos da partitura pensamos um bocadinho ao levamos se a partitura é a ópera que a música vem e é isso a ópera mas neste caso claramente não era não era desta maneira portanto veio movimento antes da música isso para mim é fascinante é maravilhoso mas isso quer dizer que a partitura chega a ter outro papel em vez de ser o papel em vez de ter o papel de inspiração originária chega chega aqui a ter um papel de mapeamento de alguma forma portanto eu penso que neste caso o Bob Wilson terá indicado tempos muito específicos para as várias secções da ópera mesmo para secções relativamente pequenas e na partitura vê-se estes estes ah correspondência né uma correspondência portanto tem uma uma secção e no fim diz três minutos e seis segundos ou qualquer coisa e de facto ao longo da montagem da ópera havia essa exigência nós tínhamos que ficar rigorosamente dentro dos tempos os tempos indicados portanto por isso vejo esta partitura como mostrando qualquer coisa que é inerente a todas as partituras mas de uma forma mais extrema que é esse de mapeamento do tempo correspondendo ao mapeamento do espaço que é uma exigência do Bob Wilson ele ele insiste numa numa insiste que a pessoa esteja naquele sítio naquele momento a passar a esse andamento e não mais rápido nem mais mais lento portanto é o mapeamento no espaço e a partitura é um mapeamento no tempo deste espaço portanto é um tempo espaço muito muito específico e isso para mim hoje em dia é é uma questão muito interessante porque eu ando neste momento com o meu doutoramento que é sobre improvisação ando a pensar muito sobre o que é uma partitura a necessidade da partitura porque eu tenho durante toda a minha vida praticado a improvisação que me leva para fora da partitura não preciso da partitura portanto isso para mim é um aspecto deste deste projeto que fica salientado de forma especial muito isso interessante Nicolas muito obrigada eu vou fazer agora mais duas perguntas para Luísa por favor depois eu volto para mais duas perguntas para você Nicolas muito obrigada Luísa por gentileza gostaria de fazer mais duas perguntas para você sobre o libreto a gente percebe no libreto que você trabalha com vários aspectos relacionados à ciência natureza que também acabam convergindo com a questão de certa forma das descobertas então são várias situações mas eu vou falar algumas aqui para as pessoas que não então por exemplo você fala tem aquela parte da descrição dos animais fantásticos também tem a parte das queimadas da mata brasileira que vem até como uma denúncia e também você usa assim trechos de textos de caráter científico histórico como tratados astronômicos cartas do período do descobrimento e até aquele texto sobre a substância orgônica do Reich então assim gostaria que você comentasse um pouco sobre como você fez a pesquisa e como você foi escolhendo essas temáticas de ciência e natureza convergindo para essa questão da descoberta da curiosidade do novo do início como você colocou por gentileza em primeiro lugar deixe-me dizer gostei imenso de ouvir o Nicolas há uma série de coisas que eu não sabia e ainda bem que não sabia em relação às sílabas e às dificuldades do canto lembro-me do Filipe me telefonar depois de escrever a partitura ele escreveu no Brasil penso que é em março do ano seguinte portanto de 91 e ele disse-me respeitei absolutamente o teu libretto só tirei uma sílaba que precisava tirar aparentemente foi mais do que uma e sobretudo pela dificuldade pelas dificuldades que eu desconhecia porque me mantive prudentemente afastada dos ensaios durante praticamente o tempo todo mas imagino que deve ter dado realmente muito trabalho acho muito interessante também a maneira como tu vês a questão do tempo porque eu sinto exatamente a mesma coisa portanto aquilo que o Elson me deu foi um outlining que já havia aos tempos 45 minutos e 8 segundos aqueles nipleis que têm 2 minutos e não sei o quê e eu aceitei muito bem mas aceito porque aceito normalmente previamente não havia nada a dizer mas aquilo de facto propõe-te um tratamento do tempo do tempo dramatúrgico também que vem pré-determinado portanto aquilo que ele me deu de certa maneira era um mapa também que eu devia encher com com os tesouros que fosse encontrando mas que tinham que caber eu sabia que por exemplo se eu tinha um niplei de 2 minutos não ia fazer um tuti com 20 cantores a dizer coisas também podia fazer mas queria poder obviamente era mais apertado e portanto essa própria estrutura e esse outline da peça que ele me deu sim era uma espécie de um mapa prévio portanto era como se ele me dissesse à partida este é o espaço e este é o tempo que nós temos e agora vê o que é que podes encontrar aqui dentro muitas vezes eu sentia que estava apenas a encher espaços e a encher tempos mas não estava a encher estava a preencher que é uma coisa um bocadinho diferente essa ideia de aparecer primeiro um movimento que foi feito no workshop e é um movimento completamente espontâneo o Gelsen fazia os seus próprios movimentos lembro-me de uma vez ele fazer uma dança e depois perguntar se nós achávamos aquilo uma coisa extraordinariamente desparatada e não era desparatada mas era boa quer dizer era silly mas era interessante e sobretudo era distinto naquele sentido e escrever a música sobre isto estava resves no campo da ilustração ou seja escrever a música depois de saber o movimento e de ter o texto era fiquei com medo que fosse uma espécie de uma limitação à partida para a liberdade da música e por isso fiquei muito agradavelmente surpreendida quando ouvi a música porque acho que é das músicas ou das peças do Filipe Kles que é menos minimalista se é que o minimalismo quer dizer alguma coisa para além daquilo que tu disseste era música repetida com a definição que o Filipe Kles que entriste com certeza muito o Filipe Kles porque foi das primeiras coisas que ele me explicou era que o minimalismo não é repetição e que é pelo contrário enfim sabes isso melhor do que eu e não é pelo menos nas áreas eu penso que ele atinge momentos quase de música barroca ou de música é muito lírica extremamente lírica extraordinariamente emotiva enfim portanto essa área da Miss Universo lembro-me há muitos momentos mesmo comoventes na peça e portanto também não sabia e ainda bem que não sabia esses movimentos amutinados dos músicos portugueses porque é uma coisa absolutamente primitiva mas enfim suspeitava que em Espanha não sabia nada de Nova Iorque porque não fui a Nova Iorque enfim não me convidaram mas portanto ainda bem que correu tão bem e que finalmente a peça teve enfim o carinho que devia ter tido e que foi sempre um bocadinho quer dizer foi sempre um bocadinho mal amada de facto e mal tratada em Portugal ainda por cima essa peça o Corvo Branco seria apenas uma primeira uma primeira ópera de uma trilogia que o Wilson queria fazer nós ainda nos encontramos depois em Paris a seguir e eu acabei por fazer também um arcochop em Watamelo no centro de artes do Bob Wilson porque pensámos fazer uma segunda ópera dessa trilogia que seria uma coisa sobre as mil e uma noites mas que depois obviamente não teve sequência mas enfim o trabalho foi tão estimulante penso que também para eles e correu tão bem que nós pensámos em repeti-lo e em estende-lo em relação a essas coisas do libreto penso que no fundo a questão do princípio do pioneirismo da exploração da descoberta do tempo que é esse primeiro tempo de abertura expansão significa isso expandir abrir é o contrário do fechamento ao qual nós infelizmente estamos a assistir hoje no mundo não é num fechamento dialógico numa dificuldade de abertura de espírito de disponibilidade para aceitar e experimentar coisas realmente novas não são só coisas que são vendidas como novas são coisas que são realmente novas e portanto esse esse mapa dramatúrgico tem esse princípio orientador que é um princípio do princípio da primeira coisa da primeira exploração da abertura da expansão e depois era só procurar na astronomia enfim e essa essa abertura é sempre feita penso que no libreto isso se nota contra o fantasma e contra o medo contra a angústia da ignorância e contra o medo de vir a saber o que é que se vai encontrar quando se sabe toda essa ideia da zoologia fantástica e das geografias fantásticas dos rios do paraíso etc tem a ver com essa dicotomia entre um conhecimento que é falso e securizante e uma e uma aventura que é perigosa insecurizante e fecunda e é essa que nos vai levar necessariamente a bom porto ou mal mas pelo menos pelo menos vamos sim sim muito 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 bom então sobre essa questão que vocês eu concordo plenamente com vocês dois com Luísa e Nicolas que é é uma peça muito complexa ela é muito rica né pra gente rotular assim ah mas assim de acordo com os teóricos eu acho que a gente poderia dizer que ela é pós-minimalista porque justamente por causa desse lirismo que ela tem que os teóricos do pós-minimalismo dizem que pós-minimalismo traz esse lirismo e também essa mistura de várias linguagens composicionais então não fica de forma alguma ela fica presa ao minimalismo ela traz questões barrocas traz toda uma mistura uma amálgama de várias linguagens composicionais ela é fascinante essa obra né precisaríamos conseguir montar ela de novo né então pra gente fechar é muito difícil muito difícil é uma obra como eu disse é uma obra muito muito cara com muitos enfim impossível foi só possível naquele momento porque havia dinheiro por todos os lados não é pelo lado privado pelo lado público pelo lado europeu sei lá e foi mas a sua o facto de ser uma grande produção foi o que fez dela quer dizer fez-nos esperar oito anos até ela ser possível porque antes de antes de para o 98 ela não era possível sim sim ela é muito grandiosa estava só de dar uma nota de rodapé na escola superior de música nessa altura eu estava era o responsável pela parte musical e pela proposta de projetos e nessa altura quem estava a trabalhar comigo na parte teatral era o João Grosso um grande ator e grande homem do teatro que tinha sido um dos principais que faziam parte desse workshop em 1990 com o Bob Wilson portanto ele estava absolutamente à espera de ser o escritor do Corvo Branco o que não veio a acontecer porque oito anos mais tarde era outro outro ator o Diogo Infante que recebeu esse esse papel mas nós na escola montamos só para nós uma mini versão de o Corvo Branco com os praticamente completa ausência de meios mas foi com 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 o João Grosso e foi foi uma uma experiência bastante interessante era só uma nota mas que ano foi isso Nicolas essa montagem menor foi em 99 ah em 99 bom eu agradeço imensamente acho que pelo adiantado da hora a gente poderia abrir para as perguntas as pessoas do grupo de pesquisa tenho certeza que tem alguma colocação alguma pergunta gostaria de abrir então para os membros do grupo de pesquisa perguntar para os convidados eu queria usar oportunidade e agradecer imenso para esta conversa muito interessante estou aqui com com o programa do Corvo Branco que tornou-se não tão branco agora depois de 20 e tal anos agora já um bocadinho mas lembro-me daquele momento mais ou menos por início do primeiro ato rei e rainha e momento de solo de rainha quando ela começa a cantar sobre especiarias para mim própria isto foi um momento acho que foi mais profundo o momento do ópera contemporânea desde até hoje que experienciei porque foi tão poético mas no mesmo no mesmo momento também tão interrogativo tão político no outro lado e eu queria só usar oportunidade para pessoas que não conhecem para só ler aquele pequeno excerto do solo de rainha e depois perguntar Luísa e talvez também Lícolas para comentar isto Luísa como escreveu este parte então vai rainha canela cravo pimenta gengibre noz moscada benjuim ambar almiscar pérolas rubis e todo o outro género de pedraria e mercadorias preciosas de canela e cravo e gengibre e noz moscada mas olhai como se achegam as velhas naus sofridas e gavei as rotas as moradas rendidas ruína do costado olhai que lastimoso e ainda acharam terra em que há minas de ouro depois vai a rei depois rainha outra vez sobre gente morta doente e mal sustida e gama em lágrimas do luto envelhecido a pimenta a canela o cravo gengibre e noz moscada etc então obrigado por estes versos e se faça o vosso comentário como escreveu esta parte teria muito a dizer isso é de certa maneira uma espécie de história da expansão e do colonialismo é uma espécie de pequeno resumo sobre a história da expansão e do colonialismo no fundo não só custou milhões de vidas em enfim na conquista propriamente como aquilo que para nós hoje é digamos isso quase parece uma receita de galinha põe-se pimenta e giz de libra e noz moscada são coisas completamente de lana caprina são coisas normais que para nós são coisas de todos os dias eu gosto muito de pensar no sofrimento humano no preço que cada coisa tem no preço que cada coisa custa às pessoas vem o Gama as náuseas estão destruídas o Gama está envelhecido passou dois anos na viagem para lá dois anos na viagem para cá perdeu tudo a perda o sofrimento de facto o que nos custa esta esta vida esta vida deste risco e depois são coisas que parece que são tão tão pequenas tão insignificantes não é ter ou não ter pimenta ter ou não ter enfim ter ou não ter ouro em última instância é exatamente a mesma coisa é a mesma coisa e são no fundo estas grandes miragens que fazem a vida humana não é estas grandes ilusões que nos levam a grandes viagens e depois trazemos de lá um punhado de pimenta e depois ficamos alérgicos à pimenta como é o meu caso mas foi depois de escrever foi depois de escrever não foi antes mas sim quer dizer a rainha a rainha está diante de todas estas grandes riquezas que fizeram de nós durante durante um certo tempo durante um século talvez o país mais rico da Europa não soubemos aproveitar essa riqueza não fizemos grande coisa com ela para além de mais riqueza enquanto pudemos enquanto pudemos de facto explorar esses recursos e no fundo aquilo que aquilo que se quer dizer é no fundo é pelas coisas são essas coisas as coisas que ficam de todo o sofrimento que gostaram que nos gostaram mas é de facto uma pequena é uma pequena é um pequeno resumo do que é que foi a grande expansão portuguesa em que é que se traduziu portanto do ponto de vista da dissimulação religiosa era uma forma de expandir a fé mas de facto era uma forma de ir buscar pimenta e gengibre e canela e no fundo uma forma de enriquecer a Europa e nessas pequenas coisas é nessas pequenas coisas que se vêem as grandes coisas eu acho que nós vemos as grandes coisas traduzem-se nas pequenas coisas e é preciso ter atenção às pequenas coisas eu gostava também de comentar esse momento na ópera primeiro tudo que a Luísa disse é tremendamente importante e esse lado material da coisa a poesia precisa desse lado material que liga ao outro lado em que nós especulamos sobre significados ou sobre relações entre as coisas mas há sempre essa questão da matéria é tremendamente importante para ser a base da imaginação e mais especificamente naquele momento tínhamos a rainha que era encarnada pela Ana Paula Russo com a linda voz que ela tem e era uma intensidade extrema porque ela estava numa pose muito específica num sítio muito específico com movimentos muito específicos e cantar o que num registro não completamente fácil essas palavras com essa sonoridade muito especial e muito comovente portanto havia essa junção das palavras da Luísa de uma situação extremamente de alguma forma artificial do visual e depois a voz humana sobre uma intensidade enorme lembra que é uma área muito cá em cima e muito sustentada uma área sustentada uma coisa muito ansiosa quase que aquela acumulação de coisas é toda feita em esforço de certa maneira é muito o range é muito lá em cima mas era de fato um resultado pelo efeito que teve na Helena que só um pequeno desculpa Nicola desculpa Luísa só um pequeno comentário importante aqui a filha da cantora está assistindo a Rússia que também é cantora está assistindo aqui a nossa que bom muito bem-vinda Arianna muito obrigada da audiência e que pena que eu não pude estar nessa estreia magnífica nossa deve ter sido um momento incrível incrível muito obrigada por favor o João Cachopo por gentileza faça a sua pergunta pode por gentileza boa tarde a todos antes de mais quero agradecer imenso quer a Rita Domingues quer a Luísa Costa Gomes quer o Nicolas Macner está a ser uma conversa verdadeiramente fascinante e que me está a deixar muito curioso e com muita vontade de ver a ópera e com muita pena de não ter visto mas achei muito interessante uma série de coisas que foram ditas sobre a dinâmica entre os vários intervenientes neste projeto achei muito interessante a ideia do Nicolas da partitura como mapeamento do espaço escénico acho que isso aponta para para algo que é muito importante na ópera contemporânea que tem que ver com uma instabilidade mas instabilidade no bom sentido das relações entre libertista compositor encenador e há um quarto elemento cada vez mais presente que é também a pessoa que faz que realiza o filme que pode ser um registro mais ou menos documental do espetáculo a minha pergunta é muito pragmática esse registro esse registro existe acredito eu há um DVD foi pensado essa possibilidade foi pensada quem é que realizou esse esse vídeo enfim é uma pergunta que tem uma dimensão muito pragmática no sentido em que há possibilidade de ver este espetáculo mas também tem essa dimensão que é relacionada com a dinâmica entre os vários intervinhantes por aquilo que eu sei quem filmou o espetáculo foi o Teatro Real de Madrid aliás ele esteve ele esteve online no YouTube imenso tempo agora é que deve ter sido retirado pela Dan Weggen que é uma produtora muito empenhada e eu tenho os DVDs já tinha dito a Rita que podia perfeitamente partilhá-los numa nuvem para vocês os poderem ver são dois DVDs que são portanto a film porque aquilo foi filmado para a televisão foi filmado para a televisão espanhola em direto não é? depois o Nicolas é que sabe com certeza se foi em direto ou se é uma montagem de várias récitas mas e sei que há um documentário eu diria do Alexandre Pumar mas é uma ideia que eu tenho que pode ser completamente falsa sobre a estética do Wilson e não sei se nesse documentário não existirão os certos dos ensaios do Corvo mas de resto não conheço mais nenhum registro videográfico da obra só um pequeno parênteses aqui estão colocando no chat sobre o Youtube que tem uma gravação de Madrid viu João Cachorro que também está disponível com a Ariana Russo acho que a gente poderia ver essa da Luísa que acho que também é de Madrid não é Luísa? se são as mesmas versões as mesmas gravações são gravações diferentes? deve ser a mesma gravação aquilo que a Rita me disse foi que a sua gravação estava estragada não é? está corrompida assim mais para o final está com uma dissonância está desincronizado o som e a imagem não é? não sei se Nicolas já reparaste nisso se está sim eu tenho uma cópia VHS que me deram no teatro real mas como é VHS não tenho acesso a ele porque não tenho máquina não mas a minha também era VHS Nicobas a minha também VHS fiz a transcrição pode-se fazer a transcrição está bem o que se vê no link que a Helena disponibilizou do Watermill portanto da fundação do Bob Wilson está corrompida de facto tem a primeira parte que funciona depois vai para o intervalo em que há o momento entrevista com o Felipe Lasse e a partir daí é o é a confusão portanto já não já não então se calhar a minha também está não sei é a mesma é a mesma coisa é uma fita VHS é isso que eu mandei também escrever para DVD e portanto se calhar é a mesma coisa pois não sei mas por outro lado o que se vê no há um certo no YouTube que é do prólogo sim que é completo e lá no no na versão desse desse link não parece-me que não não está portanto ou se calhar há uma versão como quer ser e uma versão corrompida ah então o problema deve ter sido da própria cópia o que significa que provavelmente na televisão espanhola ou no próprio Teatro Real de Madrid eles tenham uma matriz que não está já sim qualquer coisa sim temos que lá na origem para ver se a gente consegue sem esse probleminha de edição que teve nessas cópias né talvez vou fazer só um comentário pequenino do ensaio que eu assisti alguns ensaios e lembro-me muito bem Robert Wilson acho que ensaiaram mais para final do ópera um final quando muitos participantes saem de uma maneira muito devagarinha na cena e ele foi várias vezes dar a sugestão walk against music ele nunca queria que eles sincronizem-se com música e isto ficou na minha memória tal claro que até pode ser um título de um livro sobre a ópera contemporânea pelo menos peças mais progressivas digamos assim esta dessincronização entre o que é que estamos a ver o que é que estamos a ouvir no mesmo tempo no palco acho que walk against music fala muito muito bem sobre isto parece mesmo um provérbio de ópera contemporânea o Elson não sendo um verbalista ele próprio enfim brinca bastante com a sua falta de cultura literária que eu penso que é mais pose do que a própria realidade mas gosta criou a sua própria lenda não é e tem aquela ideia que ele passa que não falou até ou não escreveu não falou até aos 12 anos enfim uma coisa assim que ele porque cada artista tem que trabalhar para a sua própria lenda obviamente não pode ser inteiramente normal mas pronto o Elson tinha intuições estéticas extraordinárias essa por exemplo é muito importante e eu procurei estudar durante imenso tempo interessa-me imenso o movimento e a maneira como a energia flui durante o movimento e ele falava muito de biomecânica e de um certo de uma ele fazia na altura ele estava completamente fascinado pelo teatro japonês pelo teatro e ia para o Japão e via aquilo e portanto estudava bastante e isso eu achei muito interessante a maneira como ele tomava consciência do movimento e da maneira como podia walk against the music ou walk against muitas vezes era controlar aquela ideia quase boxista de boxer de se defender do espaço ou de ocupar o espaço com ele próprio como ator o Elson é um grande ator ele próprio como ator depois em Watermill vi-o também ensaiar e é uma presença absolutamente plena é uma presença plena ao contrário do glass que é aéreo e é uma presença é scattered é uma presença dispersa porque está a pensar em 50 coisas ao mesmo tempo o Elson é de uma é de um foco e de uma concentração de energia quando ele põe os dois pés no chão ele está todo ligado e isso é muito para mim na altura então que não suspeitava sequer metade destas coisas abriu-me muitos horizontes do estudo de movimento da relação do corpo com a energia enfim a maneira como se ocupam os espaços a maneira como se ocupam os espaços isso no teatro é fundamental lembro-me dele para fazer o casting só punha os atores não sei se assististe a isso Nicholas ele tinha não sei 50 figurantes e só os punha a andar se fosse agora andem para cá e era completamente extraordinário a maneira como ele olhava para os corpos enfim pinapaus a ideia olhava para os corpos e dizia aquele e aquele pela maneira como eles se ocupavam o espaço conquistavam o espaço estavam inteiros no espaço e não havia a ideia do bailarino do bailarino bonito e magrinho não eram corpos que ele achava que tinham singularidades e cuja energia lhe interessava sim e isso é muito para mim foi muito interessante sim e depois de tudo isso há a questão da luz que ela é e isso nos ensaios sobretudo nos ensaios mais próximos da estreia isso tornou-se para ela ele tornou-se um críneo de inferno para os outros porque ela com a ansiedade das coisas e com muita gente a sua volta e com muita pressão ele tornou-se mais mais difícil de outorar e portanto ele tinha batalhas com o técnico de luz ele tinha o seu próprio técnico de luz lá portanto deve ter sido uma relação que eles tinham ao longo de muitas produções mas havia uma atenção muito grande para conseguir exatamente a luz que ela pretendia ele esteve quase até ao abrir da cortina na estreia a fazer a luz e depois é uma obsessão uma obsessão no sentido sim uma excelente pressão porque realmente ele é como luminotécnico absolutamente inovador e é isso que o que se vê nisso em todos os sentidos é que ele sabe exatamente o que ele quer essa é a grande força dele que ele não não é também uma fraqueza no sentido mas ele não dialoga com outras outras ideias ou ele chega a ideia daquilo que ele quer e depois tem que ser isso e mais Dr. Foster lights the light and that's it Nossa muito fascinante acho que nós vamos ter que seria maravilhoso marcar futuramente um novo encontro para continuarmos debatendo e também conseguirmos que todos do grupo de pesquisa assistissem essa produção que foi tão magnífica eu não sei se mais alguém teria mais alguma pergunta eu sou só preocupada um pouquinho com o horário porque aqui em Cuiabá ainda são quatro e meia da tarde mas aí já vocês devem estar cansados a família do Nicolás já estava ali toda bem alguém teria mais alguma pergunta ou encerramos bom agradeço imensamente a Luísa Costa Gomes Nicolás Maquiner por toda a parte compartilha maravilhosa foi extremamente maravilhoso esse nosso encontro essa nossa conversa espero termos outras oportunidades e agradeço imensamente também a todos do grupo de pesquisa por me receber por me convidar para essa ocasião e a todos que assistiram muito obrigada e estamos no próximo Reves participando também muito agradecida boa noite a todos obrigada 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 tchau Nicolas só dizer uma coisa a rainha está a assistir à conversa que honra que honra que honra que honra muito obrigada pela presença Ana Paula Russa Arianna Russa muito honrada com a presença de vocês e muito obrigada Luísa Nicolas e a todos uma excelente noite uma excelente semana muito obrigada tchau tchau